Aqui está este vídeo que eu estou fazendo hoje e vou colocar no YouTube para que o Brasil em peso veja o sofrimento do idoso com 79 anos de idade, acamado, tem problema de convulsão, não tem delegacia para a gente tomar providência, que o delegado, procurei delegacia, nunca tomou providência, procurei Ministério Público, Ministério Público não resolveu nada, então está aqui a situação desse homem doente, um idoso, que eu faço questão de colocar este vídeo no YouTube para que as pessoas vejam o sofrimento do homem aqui em Carinhanha, Carinhanha, Bahia, está aqui a situação deste homem que eu estou fazendo um vídeo para que as pessoas vejam o sofrimento, procura Ministério Público, promotor, não resolve nada, procura delegacia, o delegado não toma providência em nada, olha a situação deste homem em cima de uma cama, só o couro e o osso, né, que eu vou colocar no YouTube para que todo mundo, o Brasil em peso veja o sofrimento deste homem. Vou colocar no YouTube para que o mundo inteiro veja a situação deste homem doente, acamado, em cima de uma cama, que está aqui até o irmão, né, que serve até de testemunha do sofrimento deste homem, né, irmão? Com certeza. É humilhante ou não é? Lamentável. O irmão fica satisfeito de ver uma pessoa em cima de uma cama nessa situação? Lamentável. Pirraçado pelo homem que, que bêbado? Você fica satisfeito? Não, de jeito nenhum, quem vai ficar ali? Não é triste ver uma situação dessa? Triste, triste. Né? Mas a carinha é triste. Né? Tá aí. Aqui é a situação que agora mesmo eu vou colocar no YouTube. O sofrimento deste homem, que é o Alfredo, né? O idoso em carinha sofre. Aqui a gente não tem delegacia, não tem promotor, não tem nada que toma providência. Aqui está. Eu vesti a roupa nele pra poder tirar a foto dele e colocar no YouTube. Porque eu não ia colocar a foto dele, o vídeo dele na internet, ele pelado, despido. Eu já dei queixo em delegacia, queixo no Ministério Público e até hoje não resolveu problema nenhum e nem Ministério Público.